Olá pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre alguns mitos e tabus relacionados a uma cirurgia plástica na mama e uma futura amamentação. E para isso nós convidamos aqui a doutora Vivian, que ela é pediatra do Instituto Vila Mil e faz parte também do corpo clínico do Hospital Mater Dei e do Serviço de Neonatologia. E eu queria começar aqui o nosso bate-papo perguntando para a doutora Vivian se ela percebe na prática clínica dela diária alguma dificuldade de pacientes que se submeteram a um procedimento cirúrgico na mama e procuram o aleitamento materno no pós-parto, se elas têm alguma dificuldade de amamentar ou não por conta da cirurgia. Olá a todos, obrigada pelo convite, doutor Leandro. Mas enfim, a gente vê que cada dia é mais comum a procura por procedimento estético na mama. Então a questão do aumento mamário, da prótese mamária é muito comum. E assim, na nossa prática do dia a dia a gente não vê dificuldade. As mulheres conseguem amamentar de uma forma bem tranquila. Eu acho que o tabu maior, de uma forma geral, envolve a questão da redução da mama. Eu acho que a amamentação, ela começa na cabeça e não no peito. Então eu acho que a mulher, ela tem que procurar ajuda desde antes. Porque o que a gente percebe na prática? A gente percebe que a cabeça da mulher pensa assim, amamentar é instintivo. Então eu vou amamentar e ver qual é que é. E na verdade não é assim. Amamentar existem técnicas, não é uma coisa inata da mulher. Ela precisa se munir de informação antes do bebê nascer. Porque o que a gente vê é que a procura é depois que já aconteceu uma determinada complicação. Então eu acho que a mulher tem que buscar informação antes, antes do bebê nascer. Fazer curso, procurar uma consultora de amamentação para que a pega do bebê seja correta desde o início. Porque uma pega correta vai estimular a mama de uma forma correta, adequada, para diminuir a chance de ter complicação posteriormente. E a questão maior do tabu da amamentação, da redução da mama, é que as mães já vêm com isso na cabeça. Eu tenho uma redução mamária, eu não vou amamentar. Então por isso que eu falo que a amamentação começa na cabeça. Então isso tem que ser desmistificado. Porque uma mulher tem plena capacidade de amamentar gêmeos, por que uma mulher que teve uma ovulastia redutora não vai conseguir amamentar seu bebê? Uma mãe que submeteu uma mastectomia total por um câncer de mama e às vezes tem uma mama só e consegue amamentar seu bebê com uma mama só. Então por que ela não vai conseguir isso? Então eu acho que o primeiro passo é isso. É óbvio que isso tem que ser muito bem acompanhado ao longo dos meses. Porque existe uma perda de peso inicial, fisiológica do bebê. Todo bebê pode perder até 10% do peso de nascimento na primeira semana de vida. Muitos bebês, inclusive de mães que não fizeram nenhum procedimento cirúrgico na mama, vão mamar nesses primeiros dias de forma muito ritmada, com intervalos pequenos. Porque o colostro, que é o primeiro leite, o leite inicial, ele é um leite que a digestão é muito rápida e o volume é muito pequeno. Então a mãe requer, o bebê requer mamar várias vezes. E isso, colocar às vezes na mãe de um bebê, que a mãe fez uma ambulatia redutora, ver que ele está mamando, isso já entra na cabeça que o leite não está sustentando. Então o acompanhamento é muito importante. O acompanhamento para ver se essa perda de peso está adequada, está excessiva. É muito comum a gente ver na primeira semana de vida bebês que perdem 10% do peso nascimento. E está ok. Então assim, vamos acompanhar, ver de novo. A gente tem que reservar um tempo da consulta para avaliar essa mamada. Ver a pega do bebê, ver como é que está, ver se o bebê está conseguindo coordenar, se está deglutindo. Dificuldades de amamentação existem, inclusive em mães que não submeteram a cirurgia plástica. Então acho que o acompanhamento é o principal. E também puxando um pouco para a minha área da cirurgia plástica, falando tecnicamente em relação às cirurgias, claro que um aumento mamário, se você for analisar alguns estudos, eles falam que diminui um pouco, dependendo da quantidade de prótese que você coloca, do implante mamário, se for um implante muito grande, ele pode submeter a quantidade de glândulas mamárias a uma redução do seu volume. Uma redução mamária pode desencadir as cicatrizes dentro da mama, que também pode reduzir em algum grau a quantidade de leite materno, até mesmo dificultar um pouco a saída do leite materno. Mas o que a gente realmente observa é que mulheres que fizeram, às vezes, grandes reduções mamárias, ou que colocaram próteses mamárias, estão amamentando adequadamente. Nem todas vão ter problemas. A grande questão aqui, o grande ponto, não é a cirurgia propriamente dita, mas o preparo que a gente vai ter dessa paciente, dessa mulher, tanto no pré-operatório, na indicação cirúrgica, quanto quando ela estiver gestante, numa boa pega, trabalhar realmente a questão psicológica, não é falar para ela que ela não vai conseguir amamentar. Porque não é isso que a gente vê. A gente vê realmente pessoas fazendo cirurgias, independente se é redução ou somente colocação de próteses, amamentando normalmente. O que tem que ter é isso que você mesmo falou, um acompanhamento no pós-parto, para que ela tenha um leite que vá sustentar a criança, que ela tenha uma quantidade adequada, e que a gente possa acompanhar essa criança também, se ela está tendo um bom desenvolvimento. E na prática, doutor Leandro, a gente vê muito, assim, mães que tiveram, às vezes, amamplastia redutora, e estão amamentando de forma exclusiva, e o bebê está ganhando peso, está tudo ok nos primeiros meses, vai indo e tudo mais. Vê também mães que submeteram a amamplastia redutora, que no início estão amamentando de forma exclusiva, mas em algum momento vai precisar de uma complementação. E mães que tiveram insucesso desde o início, assim como mães que também não fizeram nenhuma cirurgia, e têm alguma taxa de insucesso. O importante é colocar na cabeça dessas mães, empoderá-las mesmo, colocar que é possível o aleitamento, e se não for de forma exclusiva, é possível um aleitamento complementar. E aí é que é importante a gente ver as técnicas de complementação, para que essa amamentação permaneça mais tempo. Porque se a gente começar de cara com uma mamadeira, a chance do insucesso é enorme. Muito bem, doutora Vivian, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Foi realmente muito esclarecedor, esse assunto é um assunto que gera muita dúvida, é muito mito, tabu, referente à cirurgia plástica, a uma amamentação, mas eu creio que a gente conseguiu esclarecer boa parte das dúvidas das pessoas que nos questionam no consultório. Se você tiver alguma dúvida, pode enviar para a gente, nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, que a gente está sempre à disposição para responder. Um grande abraço, e até o próximo vídeo.